Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha, gente. Tô amando as máscaras da Natúria. Gente, hoje a resenha é da Max Blend, a máscara Cronograma Capilar, meu bem. Você já sabia, já conhecia essa máscara? Gente, essa máscara aqui ela é uma 3 em 1. Por quê? Porque ela vai fazer as 3 etapas do Cronograma no seu cabelo em apenas uma aplicação. Isso mesmo, em apenas uma aplicação. Isso porque ela é enriquecida com agentes hidratantes, nutritivos e reconstrutores. Então ela é incrível pra você que faz Cronograma Capilar, pra você que tem química e pra você que tem o cabelo virgem e não sabe o que usar, essa daqui é uma máscara que vai se adaptar direitinho ao seu tipo de cabelo. Por quê? Porque o cabelo virgem ele também necessita de hidratar, nutrir e reconstruir. Se você utilizar essa máscara, já vai fazer tudo em apenas uma aplicação. Então já resume aí bastante, né? Então se você quiser conferir essa resenha, é só continuar assistindo o vídeo. Antes de começar, já quero te convidar você a se inscrever no canal. Se inscreva e ativa o sino, é de graça e você vai receber os vídeos novos sempre que eu postar aqui, tá bom? Então gente, vamos falar um pouquinho dessa máscara. Galera, essa máscara ela é muito, muito maravilhosa. Ela chama Cronograma Capilar Fusão dos Ácidos. Inclusive eu já tenho vários vídeos dele lá no Instagram e eu pensei que eu já tinha lançado pra vocês a resenha dela aqui, gente. Então me perdoe, já era pra ter entrado. Mas enfim, vamos aí hoje saber tudo sobre essa lindona aqui. Primeiro eu quero te falar que o local que você vai comprar essa máscara é na Ibella Cosméticos, tá? É um site totalmente confiável que te entrega rapidinho e ainda te dá um super desconto se você utilizar o meu cupom que é ANDREAMONTEIRO, tudo em maiúsculo, tá? Mas não se preocupe que eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link da loja de onde comprar e o cupom também pra você já ganhar aquele desconto, beleza? Gente, então, ela é a fusão dos ácidos 3 em 1, tá vendo? E ó, ela tem componentes de hidratação. É o pantenol e o aloe vera, que é a famosa babosa, de nutrição. Manteiga de karité, que é hipernutritiva. Óleo de argã, que gente, é um dos melhores óleos, né? Óleos vegetais. São os óleos que não fazem mal pro nosso cabelo, né? E tem o óleo de amêndoas. Na reconstrução, ela tem o colágeno, a queratina, a elastina. Esses 3 estão todos interligados com a elasticidade do cabelo. E tem proteína do trigo, gente. Diz que é do salão pra casa, ó. Realmente. Ela te dá um resultado de salão. Ela é branquinha, ela rende muito. A minha tá aqui, ó. Mas, gente, ela rende muito. Eu já usei isso aqui demais. Eu tenho uns 3 vídeos já no Instagram dela, ó. E ela tem uma consistência muito boa. Demora um pouquinho pra virar. Cheiro. Cheiro de creme normal, tá? Não tem nenhum cheiro diferente. Tô me melando aqui. E eu fiquei surpresa com essa máscara, tá? Eu pensei que ela não ia dar conta. Mas, gente do céu. Ela realmente dá um resultado bem bacana. Você sente a reposição de massa, a nutrição que ela dá. E também a hidratação. Então, ela é bem completona. Então, vamos lá pro passo a passo? Agora eu vou pegar a máscara. Eu utilizei em uma cliente que tava com o cabelo bem ressecado. Precisando mesmo daquele cronograma completo. Então, ele precisava de hidratação, nutrição e de reconstrução também. Por isso, eu resolvi utilizar esse produto nesse cabelo. Vocês vão ver aí. Eu já lavei o cabelo, tá? Com shampoo. E aí, agora a gente vai para a aplicação. Basicamente, você só vai aplicar e enluvar bastante. Até você perceber que o fio deu aquela desmaiada. Quando você perceber isso, aí você pausa. Depois enche a água, condiciona e finaliza. Também vou mostrar pra vocês o meu cabelo aqui hoje. É resultado dessa máscara também. Eu vou mostrar o resultado que ela deu no meu cabelo também. E aí E aí E aí Bom, gente, então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado, você já sabe, tá, precisando aí de tratamento, essa máscara, ela é incrível, porque ela vai te ajudar nas três etapas, então, se você tem dificuldade de separar máscaras pro cronograma, é legal comprar essas assim, porque elas já são completas, então, se você quer hidratar, você pode usar ela, se você quer nutrir, você pode usar ela, se você quer construir, você pode usar ela também, porque ela é três em um, meu bem, então, é muito legal, porque em vez de você comprar três máscaras, você compra só uma que te dá os três resultados, é uma máscara assim que a gente sonha, né? Bom, vamos falar do resultado. Gente, eu senti que fica muito macio, brilho, não tem nem o que falar, vocês conseguem perceber o brilho desse cabelo? Realmente, gente, fica bem brilhoso, sela muito o fio, dá aquela sensação de cabelo encorpado, sabe, cabelo mais forte, ela dá essa sensaçãozinha também, ó, aqui nós temos o brilho desse cabelo, olha isso, gente, uuuh, muito, muito brilhoso, ó, soltinho, não pesa, apesar de reconstruir, é aquela reconstrução que eu gosto, porque não deixa cabelo pesado, deixa o cabelo super macio e brilhoso, lembrando que vocês encontram lá na Ibella, gente, olha isso, é muito incrível, incrível demais, vamos falar de frizz, ó, ela senta bem os frizz, eu tô muito cheia de frizz, cabelo novo nascendo aqui, ó, um monte de cabelo novo nascendo, então os frizz fica louco, e ela dá conta de pôr tudo no lugar e deixar aquele cabelo maravilhoso de salão em casa, me conta se isso não é um resultado de salão, amiga, parece que eu acabei de sair do salão, detalhe que ela trata desde as pontas, olha as pontas desse cabelo, super tratada, não é verdade? Então é isso, gente, essa daqui vale super a pena, se você tem química, se não tem, gente, ela é indicada, porque vai te auxiliar em todas as etapas do cronograma, tá bom, meu bem? Então é isso, meus amores, eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, eu tô amando essa máscara, gente, eu amando muito, ela deixa assim, sabe, eu nem sei explicar, é um cabelo tão macio, suave, é um cabelo suave, ela deixa um cabelo suave, olha o toque, ó, você passa a mão, aí você, sabe aquela coisa que você quer ficar só assim? Ai, cabelo gostoso, dá vontade de ficar só assim com a mão no cabelo, realmente ela é muito, muito incrível e eu amei. Outra que eu tô amando muito, que vocês acham aí dela, gente, é hidra especial, que é essa máscara, gente, sério, essa máscara é surreal. E tem uma outra que eu também separei pra mostrar pra vocês, porque realmente o resultado dela é incrível, deixa eu pegar. Aqui, gente, a Maze que Restore, essa aqui, eu acho que ela foi lançada ano passado, né, mas eu só testei esse ano e eu tô apaixonadíssima por essa máscara também, então depois eu trago a resenha dessas outras duas pra vocês, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada por ter assistido até aqui, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Música 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 Música